As forças de segurança no Vale do Aço traçam estratégias para conter a onda de violência na região. Na BR-381, saída de Ipatinga para o Vale do Rio Doce, uma troca de tiros resultou em morte e prisões. Os dois sentidos da rodovia precisaram ser fechados por mais de uma hora. Quatro criminosos desceram de um carro e efetuaram vários disparos contra os policiais militares. Um criminoso morreu, duas pessoas, entre elas um militar, ficaram feridas e duas prisões foram registradas. Um vídeo feito pelo celular mostra uma sequência de tiros. Este outro foi gravado por moradores de um prédio que fica próximo do local do confronto. E o povo dentro do carro, velho? Misericórdia! Durante o confronto, militares se escondem atrás de um carro e pedem que os criminosos se rendam. Então, esperem, passem, 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 agente, irmã. Tudo aconteceu na noite de domingo, na saída de Ipatinga para governador Valadares. O trânsito ficou completamente parado por cerca de duas horas. De acordo com o comando da PM, militares tentavam impedir a chegada de quatro criminosos fugitivos da polícia. De acordo com a polícia, os criminosos fugiram pela BR-381 após cometerem um crime em governador Valadares. O confronto entre os militares e os criminosos aconteceu neste trecho da rodovia. No cerco, montado pelos policiais de Ipatinga, os criminosos tentaram fugir. Dois deles efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Durante o confronto, um criminoso morreu, outro foi levado para um hospital de Ipatinga e dois se entregaram. O policial saiu ferido. Uma pistola calibre .380 foi apreendida. A outra arma, usada pelos bandidos, não foi encontrada. Em coletiva imprensa, na manhã desta segunda-feira, o promotor do GAECO, Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, disse não ter dúvidas de que há células de organizações criminosas das grandes capitais do Brasil instaladas na região. A gente pode dizer que não há dúvida de que há organização criminosa envolvida. Não é o momento de nominar, de indicar o que está acontecendo, porque naturalmente os fatos carecem de investigação. Nós precisamos aprofundar muito, mas a gente tem pessoas, infratores, demonstrando de forma inequívoca que não estão sujeitos à aplicação da lei. A verdade é essa. Muitos desses, inclusive, falando que não seriam presos, vivos, que atirariam. Isso é um fato. Então, a gente tem hoje uma repressão qualificada a estes fatos. Nós sabemos que as pessoas que foram presas muito provavelmente estão envolvidas em diversos homicídios e não se sujeitaram aos comandos, porque isso está gravado. Os confrontos com a polícia em Ipatinga começaram em janeiro deste ano. O número de homicídios e a forma como os atentados acontecem preocupa as forças de segurança. Quero reforçar que, desde o início do ano, após os acontecimentos, os vários homicídios que aconteceram na cidade, houve várias reuniões envolvendo o GAECO, a Polícia Civil e a Polícia Militar, no sentido de que nós nos organizássemos e enfrentássemos a contento o que tem acontecido neste ano. E ontem foi um reflexo de toda a nossa organização, de todo o nosso trabalho conjunto. Com certeza, com a ação em conjunto que nós tivemos ontem, nós evitamos com que acontecessem mais crimes aqui no Vale do Aço e na região. É importante reforçar que, nesse primeiro momento, o recado que tem que ser dado para a sociedade do Vale do Aço é de que estamos trabalhando em conjunto, de que não há necessidade, no atual momento, de passarmos informações mais contundentes acerca das investigações que estão sendo realizadas. Mas, fato é que o GAECO, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão de olhos muito abertos para o que está acontecendo aqui, nesse enfrentamento diferente desses indivíduos, com relação às forças de segurança. O comandante da PM em Ibatinga disse que, diante da mudança do comportamento criminal, a polícia já traçou estratégias para conter a chegada de facções criminosas. Nós começamos, de uma forma muito técnica, a estudar, entender o que poderia estar acontecendo. O Dr. Bruno já ressaltou aqui alguns enfrentamentos. Na verdade, este ano, tivemos quatro enfrentamentos, que culminou com prisões, está certo? Dentre esses enfrentamentos, dois militares que foram feridos. Mas, a partir de então, eu aqui, como estratégia desse 4º Batalhão, nós criamos aí duas equipes de patrulha de prevenção de homicídios, militares escolhidos, tanto assim, comandados por dois tenentes, para que pudessem trabalhar, para que pudessem buscar informações e pudessem, assim, ao final, levando informações importantes para os demais integrantes aí da segurança pública. E recado aí para a população, tem que dizer o seguinte, eu estou comandante do 14º Batalhão desde 2022, patindo a cidade que eu amo muito, cidade que eu já moro há muitos anos, minha família é daqui. E o que nós temos feito, assim, é justamente para que a cidade de Patinga possa ter uma segurança pública, que o cidadão, ele possa estar tranquilo. E quero ressaltar que, desde 2022, nós estamos tendo redução de crimes violentos, no que diz respeito a roubos e também a furtos. E essa situação de enfrentamento agora relacionada a homicídios, foi bem dito aqui, foi uma situação atípica, e nós estamos adotando todas as medidas, todas as estratégias necessárias para contermos essa situação.